e bem pessoal vamos de btc no fim de tarde dessa quinta-feira 6 de julho agora na Espanha são 22 horas e 41 minutos no Brasil 1741 da tarde gente aqui no semanal a btc tá uma besta enjaulada vocês vejam que a gente acabou fazendo criando aqui no semanal uma figura triangular com aresta superior flat aresta inferior com essa inclinação padrão de 45 graus isso aqui é uma figura clássica da análise técnica uma clássica acumulação de caráter ascendente essa figura triangular quase sempre explode para cima e é para lá que a gente vai na minha leitura essa pernada vai para um patamar entre 36 e 40 mil dólares todos os outros indicadores aqui no semanal estão dando conta de que vem uma pernada impulsiva muito importante o squeeze está abrindo uma nova amplitude ondulacional compradora as duas linhas aqui do Mac de estão avançar que o rs estocástico também tá avançando agressivamente para cima no Mac de também as duas linhas se mantém na banda superior da métrica ou seja é muito provável que a gente vai ficar namorando mais um tempo esse patamar próximo de 31 e 500 para em algum momento isso aqui explodir em direção a um patamar próximo de 40 mil dólares no diário a btc basicamente veio lamber aqui a mediana do canal de keltner finalmente ela incursionou para dentro do canal ela tava namorando namorando tinha muita gente alavancada no sentido long é preciso deixar o book mais leve para que a btc você possa voar tinha muita gente alavancada vezes 5 vezes 10 vezes 20 com esse nível de alavancagem a btc não sobe agora com essa agulhada de hoje para 29 mil 888 rapidamente voltamos para cima de 30 mil liquidamos boa parte dos alavancados na projeção a boca de jacaré aqui segue vigente abrindo uma dela espessura e espessura esverdeada no 6 horas segue também vigente uma bandeira de alta um mastro uma bandeira que cria uma micro tendência de baixa a próximo na minha leitura próxima o próximo patamar de estresse é a aresta superior da bandeira no patamar de 31 mil dólares se romper isso aqui aí vai voar em direção a 36 hoje deu bons trades na sala de sinal o sinal fechou no game batemos na up e voltamos para ver o ap quando lambeu aqui a lower a gente ofertou a tom sdt fechou no game com lucro no bolso dos assinantes isso aqui ainda vai voltar para ver o ap antes da virada da ver o ap no intraday é bem provável que a btc busque algo próximo de 3700 na seara fatica a baila vai desativar alguns e alguns usados esses de depósito para atualização da sua carteira enfim é uma atualização de segurança e ali do finance e o seu time de deve acusam um concorrente de criar um suposto protocolo descentralizado a rocket pool quando na verdade o esse concorrente a rocket pool ela recebe os atos dos usuários no smart contract que fica sob disponibilidade dos do 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 dv team dessa rocket pool num ato subsequente eles colocam de forma manual os éteres em stake e remuneram também esses éteres em stake com o recibo de depósito emitido também de forma não descentralizada não automática como acontece no protocolo da Lidl finance mas é preciso um parêntese é nessa história a Lidl finance quando começou eles começaram pequenos ele hoje eles são gigantescos tudo é controlado por um protocolo de file mas a Lidl finance eu lembro quando eles começaram era também um pouco manual a história deles é eles ficam eles criaram esse protocolo altamente descentralizado e complexo que recebe os éteres colocam em stake emitem o recibo de depósito que é ST e TH e cada titular de ST e TH fica recebendo ali micro ST e ZTH todos todos os dias que é justamente o rendimento é ofertado pela pelo stake de éter que que é lastreado justamente pelo éter que eles recebem e colocam em stake e que gera um recibo de investimento de depósito tudo de forma automatizada e descentralizada no caso da Rocket Pool eles estão meio que imitando que a Lidl finance fez no começo no começo a Lidl finance bem no começo eles eram relativamente centralizados depois eles tinham recursos suficientes para desenvolver um protocolo altamente complexo que proporciona um stake e o respectivo anem stake de forma totalmente dex descentralizada é preciso fazer justiça também ao teor não basta ver só é a só fotografia é preciso enxergar enxergar o filme inteiro no começo eles também não eram totalmente descentralizados mas viraram um gigante com dezenas de milhões de bilhões de dólares bloqueados e agora sim eles têm plenas com plena condição de criar um protocolo totalmente descentralizado enfim e o banco regional o escritório regional do Fed em Nova York e grandes instituições financeiras encerraram o teste da prova de conceito da rede de passivos é que vai criar a CBDC norte-americana é um teste eles fizeram essa prova é esse teste que vai na verdade ser uma blockchain cujo consenso vai ser prova de conceito criando a liquidação de passivos com base numa CBDC embrulhada rapid CBDC ou Coin Bank Digital Curse embrulhada é uma rede teórica conceito que vai ser que é um embrião do que vai ser a CBDC norte-americana enfim isso aqui vai criar um terremoto de pelo menos 15 trilhões de dólares nas defais gente se faz como painas que ficam brigando com jurisdições para criar ponte entre moeda fiduciária e e e e e e inscritos isso serão coisas do passado quando uma CBDC é como a plataforma norte-americana emitida pelo Federal Reserve chegar nas defais vai ser mais um ecossistema rodando numa ave no num protocolo de fai de futuros e simplesmente um terremoto de liquidez vai invadir essas defais por isso que eu me reporto diuturnamente a defais como a ave ou as pessoas não vão mais alavancar no mercado de futuros em se faz como o BitMEX Binance ou ou Coinbase as pessoas vão alavancar em plataformas Dex descentralizadas é como uma GMX uma Dex Banus que eu tenho reportado que vai ofertar uma Dex de futuros descentralizada ninguém mais vai precisar confiar os seus recursos a terceiros será tudo tudo operacionalizado de forma descentralizada sem intermediários e na seara geopolítica e finanças internacionais Elon Musk pede uma supervisão regulatória da inteligência artificial para ontem em discurso de abertura de uma conferência sobre inteligência artificial pelo governo chinês Elon Musk observou que os governos deveriam se preocupar com a inteligência artificial profunda que é a nova geração da inteligência artificial segundo Elon Musk se nada for feito o livre arbítrio humano estaria com os dias contados nem democracias sobreviveriam ao que vem por aí segundo ele o ser humano é sugestionável e a capacidade de interpretar padrões faria com que a inteligência artificial facilmente é poderia sobrepujar o livre arbítrio humano o fato é que a inteligência artificial já tá se espraindo para todos os setores é diversos órgãos do poder judiciário é de jurisdições mundo afora não só brasileira mas europeia reportam que juízes nunca serão substituídos por inteligência artificial mas é óbvio que plataformas de inteligência artificial vão auxiliar juízes a sentença já vai vir praticamente pré-fabricada o juiz vai ler e se ele concordar ele vai assinar em temas recorrentes como que exigem uma uma decisão uniforme como temas tributários ou previdenciários obviamente a sentença já vai vir é praticamente pronta com algumas filigranas ali processuais que a inteligência artificial vai aparar em termos de arestas mas a sentença vai vir pronta não só na área jurídica uma na área radiológica quem vai confiar por exemplo na interpretação de um de uma ressonância magnética feita por um radiologista ou feita por uma inteligência artificial que vai comparar o resultado do seu exame de uma ressonância magnética com bilhões de outros exames mundo afora é óbvio que a inteligência artificial vai ser muito mais precisa mas isso é por enquanto é só uma discussão retórica o que o Elon Musk está querendo reportar é que vem uma inteligência artificial profunda que vai sim é é moldar o comportamento humano num futuro muito próximo segundo ele é preciso regulamentar desde agora porque se nada for feito a própria inteligência artificial vai moldar a sua própria regulamentação tudo isso é meio bizarro mas entra também dentro de um paradoxo vamos ver como isso vai se desdobrar e o aplicativo threads lançado pela meta facebook alcança 30 milhões de usuários em poucas horas eu já me inscrevi na plataforma é possível fazer a inscrição desde o instagram enfim bateu o recorde superou até a velocidade de crescimento do chat GPT e o prigozinho líder do o grupo de mercenários Wagner tá de volta a Rússia o Alexander Lukashenko o presidente bielorrusso disse que o prigozinho não mais está em território bielorrusso segundo ele é muito provável que o prigozinho tenha voltado para a Rússia lá o Kremlin disse que não tem nenhum interesse em saber do paradeiro do antigo grupo líder desse grupo de mercenários e que hoje o grupo Wagner seria uma força auxiliar da das forças do Kremlin das forças militares russas enfim pessoal obtecer aqui no 6 horas segue ainda dando vigência ao que parece ser uma bandeira de alta lembrando que a pernada subsequente tem que guardar proporcionalidade mensagem dimensional com a bandeira então isso aqui foi uma onda um a gente segue desenhando uma onda dois liquidamos os super alavancados o book agora tá leve não tem nada que impeça a btc de bater 36 mil dólares na próxima pernada impulsiva tá bom pessoal se nada fugir do script eu volto amanhã para nós analisar a própria btc fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens comentários abaixo fiquem com Deus graças a btc